Que País é esse? Que País é esse? Que País é esse? Nas favelas, no Senado Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Terceiro mundo se for Piada no exterior Mas vamos ficar ricos Vamos faturar um milhão Quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão Que País é esse? Que País é esse? Uh 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 No Senado Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Terceiro mundo se for Terceiro mundo se for Piada no exterior Mas vamos ficar ricos Vamos faturar um milhão Quando vendermos Quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão Que País é esse? 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 Música Que país é isso Que país é isso Música Música No Senado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam Nas papelas, no Senado, surreira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Terceiro mundo se for Piada no exterior Mas vamos ficar ricos Vamos faturar um milhão Quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão Que país é esse Que país é esse Pariz 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 é esse Par ivo Margot Margot Bom, 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 bom.